Ave vermon corpus natum de Maria Virgine Ave corpo verdadeiro da Virgem Maria nascido Outro canto gregoriano que, nascido há milênio e há séculos de uma piedade católica, toda ela voltada a adorar o sagrado corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo Foi ela compendiada também, juntamente, com uma série de outros cantos que levaram o nome de gregoriano Corpo verdadeiro da Virgem Maria nascido Nossa Senhora fez este milagre extraordinário Ela é a autora desse milagre, em certo sentido Ela fez nascer em si um corpo Que corpo? Corpo de um Deus Ela é mãe do corpo? Não Ela é mãe da pessoa Quando uma mãe recebe o título de mãe é porque ela gerou uma pessoa não um corpo Ninguém é mãe de um corpo inerte Se o corpo tem vida Se o corpo tem alma tem uma pessoa Mãe de que pessoa é Nossa Senhora? Mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade Esse corpo Nascido de Maria Virgem Esse corpo é verdadeiro O corpo se encontra na Sagrada Hóstia Encontra-se não só o corpo, mas também a alma o sangue, a divindade Adoremos a Jesus Na Eucaristia Cantando Junto com a Igreja Ave, corpo verdadeiro Da Virgem Maria nascido Vere passum imolatum In cruce pro homine Vere passum imolatum In cruce pro homine Que pelo homem padeceu E foi imolado na cruz Não foi só o corpo Foi a alma Foi a inteligência A vontade E a sensibilidade De Nosso Senhor Num mistério Que só na eternidade Chegaremos a compreender O seu sentido mais profundo Mas em realidade Este homem Verdadeiro Unido à divindade Na segunda pessoa Da Santíssima Trindade Esse homem Sofreu por inteiro Ele Padeceu E foi imolado na cruz Por Nosso Cuius latus Perforatum Fluxit Aqua Et sanguine De seu lado Traspassado Fluiu água e sangue É sentido comum Dentro da teologia Dentro da teologia Que a Santa Igreja Católica Apostólica e Romana Nasceu Do costado Traspassado Pela lança Costado Sagrado Costado de Cristo Desse costado Que fluiu água e sangue Fluiu também A Santa Igreja Adorando O sangue e a água Fluindo Do costado de Cristo Tomemos A Santa Igreja Para ser também Em certo sentido Adorada Ela é fruto Do sangue E da água Que se derramaram Pelo costado de Cristo Salve O Jesu Dulcis O Jesu Pie O Jesu Filho e Maria O Jesu Filho e Maria